O Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas vai realizar festa julina para as pessoas que moram ali no Lar dos Idosos. O Israel Espíndola é quem tem as informações pra gente. Eu estou aqui no Lar de Idosos Euriptes Barçanufo, porque no sábado, isso mesmo, amanhã acontece a tradicional festa julina. Inclusive a decoração já está aqui tudo pronto. É uma festa, infelizmente, não é aberta para a população, por conta que ainda estamos vivendo a pandemia e precisamos preservar a saúde desses idosos. Mas sobre este assunto eu vou conversar com o Cristóvão Oliveira, que é o coordenador aqui do Lar. Bom, não é uma festa aberta, mas a população pode participar. De que forma? Bom dia a todos. A população pode participar, sim, nos auxiliando nessa tarefa de suprir o Lar dos Idosos. A população tem feito esse papel de maneira muito legal, muito boa. A qualidade de vida que se imprime aqui dentro se deve à participação da sociedade. E ela é sempre muito ativa quando nós fazemos algum apelo de alguma necessidade. Por isso, nós temos um Lar dos Idosos com boa qualidade de vida, repito, com condições de recepcionar bem. E, naturalmente, essa festa programada para no próximo sábado, ela reflete aquilo que nós temos aqui dentro. A serenidade, tranquilidade e capacidade também de ofertar a eles tudo aquilo que a nossa cidade pode oferecer aos munícipes. Afinal de contas, Três Lagoas é uma cidade hoje com uma arrecadação exemplar, uma arrecadação muito boa. O PIB do município de Três Lagoas contribui de maneira intensa para o PIB nacional, vamos dizer assim. Então, tudo isso precisa estar refletido também na qualidade de vida dos seus idosos, das suas crianças, da rede feminina de combate ao câncer, daqueles que trabalham com drogas. Enfim, essas instituições precisam estar bem amparadas também, tal qual aqueles, os munícipes, os outros munícipes. Então, nós estamos, assim, programando para sábado uma festa com a participação de músicos, que dê, assim, uma recriação muito boa aos idosos e na expectativa também de que a população continue a nos emprestar esse auxílio, essa contribuição que nós temos recebido. E é uma contribuição muito valiosa que vem sob a forma de doação de roupas que é entregue aqui na frente ou lá no Mercatudo, que é utilizada pelo nosso brechó e o produto aplicado aqui no Lar dos Idosos. Muitas vezes, os poderes constituídos, o Executivo nos ajuda na remuneração dos profissionais. Nós estamos iniciando agora uma parceria com a primeira vara criminal de Três Lagoas. E nós esperamos que, em breve, também o Poder Legislativo se manifeste para realizar uma parceria conosco. Então, tudo isso que recebemos e que é bem aplicado, ele reflete na qualidade de vida dos seus idosos e, por consequência, também na qualidade de vida da população três-lagoense. Sr. Cristóvão, quantos idosos hoje o Lar está assistindo? São 32 idosos, a nossa capacidade máxima. E há uma fila grande de espera porque, na realidade, a vaga só se abre quando há um falecimento, como se dizem, para nós, ao desencarne. Só quando há esse falecimento é que nós abrimos uma vaga, 16 homens, 16 mulheres, e eles permanecem aqui até o final da vida. Não nos importa muito se encontramos ou não os familiares. O que importa é a maneira como eles são tratados aqui, o respeito, a consideração, seis refeições por dia e uma qualidade de vida que eu digo que é das melhores, porque nós acompanhamos um grupo também de pessoas, de trabalhadores, de colaboradores aqui, profissionais. E nesse espaço eu digo que é muito importante nós termos aqui um curso superior de enfermagem, cursos técnicos para formar técnicos em enfermagem, porque tudo isso reflete dentro da nossa casa de que acolhe os idosos. E é isso que nós estamos observando e é isso também que nós vamos deixar transparecer no dia da nossa festa, no dia de sábado, para os idosos, e ainda de maneira restrita para os familiares, dos colaboradores, para um grupo restrito. Só para a gente recapitular então, para a população que tem interesse de poder ajudar, o local para doações. Isso, aquele que pode ajudar, continue nos ajudando, pode ser entregue a sua doação diretamente aqui no Lar dos Idosos. Pode ligar também para o Lar dos Idosos, se há um interesse na colaboração em numerário, em recurso financeiro, eles vão oferecer de maneira segura a forma como deve ser depositado esse valor. E também, utilizando o nosso brechô Mercatudo, onde se vende roupas usadas, mas em perfeito estado para utilização, perfeita para serem utilizadas ainda, nós vendemos a preços simbólicos, pode utilizar também o nosso brechô Mercatudo, estará colaborando conosco, enfim, da maneira como a própria pessoa se apresentar ao Lar dos Idosos, dizer, eu tenho uma hora por semana, eu gostaria de doar essa uma hora para um trabalho benemerente. Nós vamos encaixá-lo de acordo com a sua disponibilidade. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, neste sábado tem Festa Julina aqui no Lar dos Idosos. Volto aos estúdios.